Olá, gente. Meu nome é Yuri. Bem-vindos ao canal CulturaLog. Não sei se vocês querem um café. Eu quero. Pois então, gente. Nesse primeiro vídeo do canal, eu quero basicamente compartilhar algumas coisas do meu universo pessoal, do meu mundinho privado. Como vocês veem aqui, livros, CDs e tal. O canal vai ser bastante sobre isso, de eu avaliar alguns discos que eu ouço, avaliar alguns livros que eu leio, porventura, alguns filmes que eu vejo. E quem sabe o meu particular vai entrar em harmonia com o pessoal de vocês. Assim, as minhas descobertas particulares com as descobertas particulares de vocês. E eu escolhi, pra começar nesse primeiro episódio, esse livro aqui, Ingênuo Super, do Erlend Lowe, da editora Numa, se eu não me engano. Sim, Numa Editora. Assim, eu já quero começar por uma coisa que fica muito óbvia, que essa é um dos projetos gráficos mais horrorosos que eu já vi na vida. Assim, e algo bastante diferente aqui é a orelha, né? Ele, ela, na verdade, opcionalmente, ela pode ser virada pra trás, mas essa capa, ela é tão horrível que eles sabiamente colocaram a orelha pra fora pra cobrir essa capa horrenda, né? É um livro difícil de se fazer uma capa, né? Você olhando, assim, na internet várias outras capas no mundo inteiro, você pode ver que a criatividade não tá ocorrendo. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito surpreso dessa editora ter lançado esse livro no Brasil, é a primeira vez que ele é traduzido. Eu devo começar, na verdade, com a história desse livro. Por que que ele é um livro bem incomum, eu diria? A história do livro é a seguinte. Nós temos um rapaz que eu devo assumir que tem um grau de autismo, né? Asperger. Ele se vê numa crise existencial e ele decide largar toda a vida dele, o emprego, tudo que ele tava fazendo, e ele começa a se perguntar quem sou eu, quais são as coisas importantes na minha vida, quais são as coisas que me trazem prazer, quais são as coisas de que eu não gosto. O livro, então, ele tá cheio de listas. São listas totalmente, assim, aleatórias. Essas são as coisas que eu gosto de fazer. Essas são as coisas que, quando eu era criança, me chamavam a atenção. Essas são as marcas que eu... pelas quais eu tenho apreço. Que eu gosto, eu entendo. Eu sou uma pessoa que adora fazer listas também. Eu não gostei tanto do livro, porque ele é meio... Ele não chega exatamente a lugar nenhum. Ele é mais, assim, sobre... Sobre a viagem do que a chegada. Porque ele não necessariamente chega a lugar nenhum. Existe uma conclusão, não vou dar spoilers, mas é uma conclusão, assim, bem... É uma conclusão que não... Se você estava esperando, assim, chegar no final do livro, assim, ok, essa jornada toda vai fazer sentido? Não, ela não vai. Que, né, possivelmente é um... É o que a vida é. Não necessariamente a nossa jornada vai fazer sentido. Junto com o próprio... A própria existência desse livro, eu quero louvar a existência dessa tradução. Em português era um livro que eu queria ler. Há algum tempo. Ele é um livro norueguês. E como de costume, nos livros noruegueses que tem, chego aqui no Brasil, a tradução é do Guilherme da Silva Braga. E... Eu vou falar um pouquinho dessa tradução. Assim, eu... Eu não falo norueguês, mas eu tenho uma noção bem básica. Então, até algumas dúvidas eu pedi para um amigo meu, norueguês. O que eu tenho a dizer sobre a tradução desse livro? Eu penso na diferença que a gente teria entre o público que lê literatura na Noruega e o público que lê literatura e o público que lê literatura aqui no Brasil. E eu penso que, na Noruega, talvez a maioria das pessoas que lêem falam inglês. Aqui no Brasil, eu não tenho certeza se isso é o caso. Claro que é um mínimo da parcela da população que lê. Porém, será que nessa parcela leitora existe uma quantidade substancial de falantes de inglês? Eu pergunto isso, me pergunto, justamente porque nesse livro aqui há várias passagens em inglês e essas passagens, elas não são traduzidas. Como eu suponho que elas não foram traduzidas também na edição original norueguesa. E foi uma escolha, ou do editor, ou do tradutor, ou dos dois, de não colocar nenhuma nota de tradução aqui para falar assim, ó, essa passagem em inglês que teve aqui significa isso aqui, para quem não sabe. E outras partes, até em norueguês, norueguês, elas não foram traduzidas também. E eu compreendo que sejam partes intraduzíveis. Eu vou falar para vocês o que acontece. O livro, claro, ele tem um formato normal, bem fácil de ler. É um livro rapidinho. Ele tem quantas páginas aqui? 250 páginas. Mas chega um momento em que os personagens do livro eles vão para uma biblioteca em Nova York e eles começam a pesquisar os livros que essa biblioteca tem. E eles colocam alguns palavrões em norueguês para ver se tem algum autor que tem, assim, no sobrenome ou no nome aquele palavrão. Então, tem várias páginas, assim, que daí são na horizontal, assim, como se fossem pesquisas no computador da biblioteca. E são palavras, por exemplo, a gente não sabe nem inglês aqui quanto mais norueguês. Então, eu tive que horas ir para o Google Tradutor para ver que palavrinhas eram essas. Claro que eles não poderiam traduzir para o português, porque aí não faria sentido. eles teriam que refazer a página inteira e talvez não tivesse nenhum autor com aquele nome, né? Traduzindo o palavrão do norueguês para o português. E tem outra parte que me... um pequeno pedacinho que me incomodou na tradução desse livro. É uma parte em que o personagem principal do livro, ele fala assim, ah, eu não sei se o meu irmão foi para os Estados Unidos ou para a África, porque os dois são continentes que começam e terminam com A. Aí eu penso assim, América e África, sim, mas foi traduzido como Estados Unidos e África. Eu não sei como é que está no original, se é um... é uma piadinha. E eu até perguntei para o meu amigo norueguês como é que eles se referem aos Estados Unidos. E existe o nome Estados Unidos inteiro, mas normalmente eles falam ou América, com K, ou USA, como United States of America, como é a sigla no inglês. por que traduziu assim o Guilherme, eu não sei. Eu, obviamente, só posso supor que ele é um conhecedor profundo, não só de norueguês, como eu vou mostrar para vocês também do sueco, que ele já traduziu, o Guilherme, o livro sueco para o português. E eu quero falar um pouco sobre a minha relação com a literatura nórdica, escandinava, mas especialmente a literatura norueguesa. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela Escandinávia, pela cultura nórdica, mas para quem não conhece, eu vou mostrar aqui algumas coisas, tanto das traduções que o Guilherme fez, quanto contatos meus com a literatura norueguesa. Eu ainda tenho bastante aqui para estudar nessa história da literatura norueguesa. Eu tenho também a história da literatura finlandesa, dessa mesma editora, eu acho que é da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. O da Finlândia é um calhamaço, só para vocês compararem aqui. E o curioso é que a literatura da Finlândia é bem menos digna de nota do que a literatura norueguesa. Para quem for aficionado, eles também têm da literatura sueca, islandesa, se eu não me engano, e dinamarquesa. Mas vamos falar de outras coisas que o Guilherme traduziu aqui, para o português. Ele traduziu o Livro do Mar, que saiu pela editora Aine, pelo Morten Struxness, no reggae's não se citar em dia. Não li esse livro ainda, quero bastante ler, talvez uma das futuras leituras aqui, que eu vou compartilhar com vocês no Cultura Log. Mais notoriamente, o Guilherme traduziu os seis volumes do Minha Luta, do Karl Lowe Nausgård, que se tornou assim um dos meus autores favoritos. Esse foi o primeiro volume, hoje em dia você vai encontrar ele um pouquinho maior, em formato, essa aqui foi a primeira edição que eu comprei totalmente sem saber o que eu ia esperar. eu olhei para essa casinha, para essa capa maravilhosa e eu pensei, uou, isso aqui deve ser algo da Noruega. Também o O aqui ajudou. Ok, essa é uma letra norueguesa. A Morte do Pai, esse foi o primeiro volume. Quando foi lançado, deixa eu dar uma olhada aqui, você vê, até agora, gente, eu achava que o Guilherme da Silva Braga tinha traduzido todos os livros dessa saga, mas eu acabo de ver que a tradução do norueguês desse primeiro foi do Leonardo Pinto Silva, um tradutor que eu não conheço. Olha só, eu até agora acreditava numa coisa que não era verdade, mas enfim, esse aqui parece ter sido lançado em 2013 aqui no Brasil, mas ele é o livro de 2009. Como o título sugere, ele conta a história da A Morte do Pai, do Karl Love, essa saga, na verdade, é a saga da vida do Karl Love, e você pergunta, tá, o que essa vida teve de tão interessante para dar lugar a seis livros, e são seis livros grandes, por sinal, nada muito específico. O que torna tudo isso muito mais interessante, porque uma vida uma vida muito cheia de fatos inacreditáveis, fica claro que é um bom assunto para o livro, mas e a vida assim de eu e você? Supondo que a sua vida também não seja cheia de conquistas mirabolantes, essa é uma vida que também vale a pena ser escrita, e o Karl Love consegue tirar sentido e consegue tornar interessantes coisas muito do dia a dia. o segundo volume dessa série Minha Luta já foi traduzido pelo Guilherme da Silva Braga, eu estou conferindo aqui agora, ele tem um copyright de 2009, mas ele foi lançado aqui em 2014, então no ano seguinte, a minha cópia ela está bem bem machucada, porque esse é o meu livro favorito, e um dia eu lembro exatamente, eu estava lendo isso aqui no terminal de ônibus, estava esperando o meu ônibus e bateu uma chuva, gente, a minha mochila ficou encharcada, infelizmente o meu livro sofreu, mas são sinais da batalha, esse aqui, Um Outro Amor, é entre os seis o meu favorito, é um livro maravilhoso, de novo, esse aqui, se a gente fosse colocar cronologicamente na história do Karl Lowe, esse aqui seria o penúltimo livro, cronologicamente, o que estava acontecendo na vida dele, então fala sobre amor, fala sobre problemas no casamento que ele estava tendo, eu até tive a oportunidade de viajar nesse ano de 2013, no ano em que foi lançado o primeiro volume, eu tive a oportunidade de viajar para fora, então até comprei uma edição desse livro aqui, que na época não tinha saído aqui ainda, esse segundo volume, eu comprei na Islândia, tá, aqui ainda tem o preço em coroas na Islândia, eu comprei no aeroporto de Reykjavik, A Man in Love, da editora Vintage, não, eu cheguei só a começar essa tradução, eu li realmente no português, o terceiro volume é A Ilha da Infância, talvez o que eu menos gosto, e como o nome sugere, ele cronologicamente seria o primeiro, vamos ver, eu acho que a tradução é do Guilherme da Silva Braga, ok, ele foi lançado em 2015, eu tô vendo que todos os copyrights são de 2009, então, não tenho certeza quando eles foram lançados originalmente, mas, de qualquer forma, tem muitos momentos bem engraçados na Ilha da Infância, terceiro volume, o quarto, uma temporada no escuro, traduzido pelo, vai ser o Guilherme, gente, vai ser o Guilherme, é o Guilherme, esse livro aqui, eu diria que a metade dele é maravilhosa, e a outra metade, é, porque ele, ele conta, assim, duas, são duas timelines que estão ocorrendo nesse livro aqui, uma delas em que ele, ele vira um professor numa cidadezinha bem pequena, na verdade, ele muda o nome dessa cidadezinha porque ela é tão pequena que ele seria provavelmente processado se ele, se ele contasse o nome real da cidade porque tem poucos habitantes lá e eles se identificariam, e isso, na verdade, no volume 6, ele vai contar muito bem, uma, entre cada 10 pessoas da Noruega comprou esse livro, 10% da população norueguesa comprou esse livro, muita gente não ficou satisfeita como eles foram retratados nesse livro, ele não mudou os nomes para esse livro, então, se você tinha algum problema com o Karlovi, tá aqui, e ele não mudou o seu nome, então, olha só, não é ainda no volume 5, a descoberta da escrita, que seria uma sequência da temporada no escuro, eu acho que esses estão mais ou menos na linha do tempo juntinhos, ele começa a falar aqui de alguns problemas que ele teve, mas ele realmente fala dos problemas de, com a lei, com, né, as pessoas que processaram ele, nesse calhamaço que acabou de sair, que é o fim, eu, de novo, pelo Guilherme, checando, gente, depois daquela, é o Guilherme da Silva Braga, é, eu não li ainda essa tradução, na verdade, faz uns 3 dias que eu tô com ela, eu, os dois últimos livros, na verdade, eu comprei físico, eu gosto de ter os livros, mas eu ouvi os audiobooks em inglês, esse aqui, esse livro foi lançado em 2017, e eu sempre, é, desde o segundo, eu fazia a pré-compra, né, eu fazia a compra na pré-venda, então eu sempre recebo os livros do Karloff assim que eles saem, é, 2017, esse aqui foi lançado agorinha, em quase dezembro de 2020, eu achei que não ia sair, por que que eu achei que não ia sair também? caso vocês não tenham notado, o nome dessa série é Minha Luta, que é também o título de um livro, de uma figura um pouquinho, ah, um pouquinho controversa, chamada Adolf Hitler, é, então, eu achei que não ia sair, gente, não me cancelem antes de, antes de eu começar, ok, eu não sou nazista, eu comprei isso aqui, tipo, tipo, curiosidade, saber, eu não li, não li, não me animo muito pra ler, mas enfim, é um documento histórico, né, esse cara, querendo ou não, foi, foi a personalidade histórica, enfim, eu achei que não iam lançar, porque, ele fala muito do Hitler, ele fala bastante da vida do Hitler, e, eu achei que por ser um assunto, assim, meio, difícil de tocar, principalmente na época que a gente está vivendo, assim, eu achei que a companhia simplesmente ia, não, não quero, não quero tocar nesse, nesse ninho de, de vespas, digamos assim, fiquei muito contente que eles, enfim, lançaram, tem muita gente reclamando do preço desse livro, que o preço, o preço oficial, eu acho que é R$169,90, e, por quê? Por quê, gente? Não sei se vocês sabem, mas, a nossa moeda está bastante desvalorizada, né, no mercado, esse livro, eu estou checando aqui, ele tem um pouco mais de 1.050 páginas, e, eu soube, por um amigo meu que tem, editora, eu até vou citar o nome dele um pouco depois, que é o Ismael, ele fala que o preço do papel está nas alturas, assim, e, o preço de, de impressão dos livros está, assim, subindo de uma forma exorbitante, totalmente fora do assunto aqui, mas, eu comprei esse livro aqui, Somewhere in Time, do Stephen Guras, da Estética Torta, que é uma editora que tem lançado vários livros de metal, né, eles lançaram, eu acho que, um pouco antes desse ano, um livro sobre o disco Number of the Beast, do Iron Maiden, e agora lançaram esse do Somewhere in Time. O Somewhere in Time, ele é, não chega a ser o dobro, né, de tamanho, do Number of the Beast, mas eles falaram, assim, que só nesse ano, o preço para imprimir, esse segundo livro, o Somewhere in Time, ele mais que dobrou, o preço, que foi para imprimir o livro anterior, e o meu amigo, fala também, que está impraticável, colocar um livro no mercado, então, tem também, a tradução, em norueguês, de, mil e cinquenta páginas, tem o preço, e a editora ainda tem que lucrar um pouquinho, por favor, então, assim, tem gente reclamando, mas, é super compreensível que o preço esteja bastante alto, é muito livro, gente. E eu fiquei sabendo do Ingenio Super, graças a um, uma análise, feita nesse livro aqui, The Best of Odd Things Considered, da Anitta Dalton, ela, ela tem um blog, um site, chamado Odd Things Considered, e, nesse, calha massinho, TLDR, ela, ela fala sobre vários livros estranhos, o, o, o negócio dela, é, fazer review de livros esquisitos, livros, polêmicos, livros, de teoria da conspiração, livros, que a maioria das pessoas, não, não quero saber, e são livros sobre os quais eu quero saber. Então, de novo, agradeço ao Ismael, por essa, por ter me apresentado, a Anitta Dalton, entre várias, vários outros autores, que ele me apresentou. ela, a Anitta Dalton, no livro, fala que, uma vez, ela foi para uma livraria, e ela perguntou para o cara, qual foi o livro mais estranho, que você já leu? E, ele fala sobre, o, o ingênuo super, que é o assunto, que, trouxe esse vídeo, né? porque ele diz assim, nossa, sobre um cara que gosta de ficar, quicando uma bola, e esse parece ser o, é, uma das descrições mais comuns, que se dá, do, do ingênuo super, mas, a parte dele quicar a bola, é só uma coisinha, assim, citada, duas ou três vezes, no livro, não chega a ser um livro, sobre, quicar bolas na parede, mas, até a própria capa, o ringa, é, de uma parede, cheia de, sujeira, de bola, por sinal, essa editora, Numa, ela, aparentemente, só publica, livros de autores judeus, então, gente, ó, eu não sou, eu não sou, antissemita, gente, eu, eu comprei um livro, de uma editora, que só publica, livros de judeus, não sou antissemita, eu tenho, eu tenho, o livro do Hitler, mas eu tenho esse também, então, falei do, falei do Karlovi, é, o, o Guilherme, ele também traduziu, o Guilherme da Silva Braga, esse livro aqui, A Traidora Honrada, é, um livrinho, é, pequenininho, mas bem legal, da Tove Jansson, é, uma autora sueco-finlandesa, que é muito mais conhecida, pelos, Moomins, esses, bichinhos que parecem hipopótamos, amo, isso aqui, é, eles são assim, tipo, sei lá, no livro de uma turma da Mônica, no, nos países escandinavos, assim, todo mundo sabe, quem são os Moomins, e, eu conheci eles, muito, muito depois, é, eu conheci eles, eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos, e, quando eu vi, uma, uma série de animação, que eles fizeram, nos anos 90, eu, se não me engano, foi uma produção, inclusive, japonesa, tem umas coisas, meio, anime, mas não tão forte, eu me apaixonei pelos personagens, assim, parece que era uma coisa que estava faltando da minha juventude, parecia ter, assim, aquele, aquele gostinho de nostalgia de algo que você viu quando era pequeno, mas, na verdade, eu nunca tinha visto, e eu tenho essa ligação, assim, com a Finlândia, eu, eu nasci no dia 6 de dezembro, que é o dia de independência da Finlândia, então, já tenho isso no meu, no meu sangue, digamos assim, e, é, desde os 6 anos, de novo, 6, 666, The Number of the Beast, falo que a Finlândia é o meu país favorito, e, assim, dos 6 aos 16, ou 18, eu passei sem grandes ligações a Finlândia, eu fui pra lá 3 vezes no total, creio eu, mas a Finlândia voltou, assim, muito forte na minha vida em 2008, por outros motivos. secretos. Ainda falando da Finlândia, estamos falando de literatura nórdica, né, eu fiquei contente que, em 2009, mas essa segunda edição que eu tenho é de 2015, eu só fiquei sabendo dela lá por 2015 mesmo, lançaram o primeiro poema do Kalevala, que, pra quem não sabe, assim, é, ele, o livro inteiro, ele é um livro muito maior, tá aqui uma edição em inglês do, do poema completo, do Kalevala, vocês veem que provavelmente, esse aqui não é o poema completo, é, mas, o que que é o Kalevala? O Kalevala é, assim, eu acho que nem tem um livro brasileiro, que seja pro Brasil, que o Kalevala é para a Finlândia, que é o livro que ajudou a nação a ser independente, porque eles eram parte da Rússia, às vezes parte da Suécia, mas, assim, pra você ser independente, você tem que ter a própria língua, e a própria cultura, então, o que que esse cara fez, o Elias Longrott? Tô falando com um sotaque meio norueguês, é, o que que o Elias fez? Ele era médico, na verdade, e ele começou a colher histórias do povo, da, da Karyala, se eu não me engano, Karyala é uma, é uma região até que hoje pertence à Rússia, mas, enfim, ele começou a colher histórias de, de, cosmogonia, assim, cosmogonia é, assim, como, como a Terra surgiu, como, como o Cosmo surgiu, né, cosmogonia, é, começou a colher histórias do, do povo, e, ele compilou isso, é, no que se tornou o Karyala, e, é assim, é a história do povo finlandês, é uma, é uma mitologia, diferente, né, do, de como o mundo se tornou o mundo, tem, tem várias, cosmogonias, né, a que a gente mais conhece, talvez seja a cristã, né, da Bíblia, do, do mundo sendo criado em sete dias, enfim, é, para quem curte Senhor dos Anéis, né, o Tolkien, ele foi muitíssimo inspirado pelo, pelo Kalevala, é, na sua cosmogonia, que, por sinal, é a, cosmogonia mais bonita que eu já li, que está no, o Silmarillion, é, nossa, é maravilhoso, o livro é insuportável, desculpa se tem fãs do Tolkien aí, mas eu achei o livro, assim, não deu, entretanto, o primeiro capítulo de Silmarillion é, maravilhoso, ele conta, assim, a história do, de como a Terra-média, né, que é o, o espaço onde se passa o Senhor dos Anéis, como surgiu esse mundo, e é maravilhoso, assim, é um, é um negócio poético, eu senti, assim, o néctar dos deuses, caindo, em mim, é, conforme eu estava lendo as páginas do livro. Na verdade, eu vou, eu vou terminar o vídeo, é, mostrando, eu, eu já, basicamente, terminei aqui as traduções do Guilherme da Silva Braga, que eu tenho, em, em português, se ele tem mais alguma coisa que eu não sei, gente, escreve nos comentários, ok, eu não sei que alcance esse vídeo vai ter, se ele vai ter mais que 10 visualizações, é, mas, se alguém sabe, algum outro livro que o, o Guilherme, traduziu, ou algum outro livro finlandeses, é, e, suecos, enfim, eu sei que, é, tem outro, que eu, inclusive, tenho aqui em algum lugar na biblioteca, é outro livro norueguês, que é o, um de nós, que é a, a história do, daquele cara, o, Brave, que ele, né, ele assassinou umas pessoas, assim, um cara muito sem noção, lá da Noruega, eu tenho também, o finlandês, é, o ano, o ano da Lebre, é, foi traduzido, né, para o português, pelo, por uma equipe de tradutores, que se eu não me engano, se chama Viking, alguma coisa assim, eles estão tentando traduzir, com a ajuda de, é, de algum, de auxílio, né, inclusive o próprio, o próprio Engenho Super, ele tem o auxílio da Norla, e quando você traduz, é, algumas obras desses países, assim, menores, eles costumam dar uma, uma verbinha, assim, para ajudar a espalhar a cultura deles, né, pelo mundo, porque é difícil você, né, ver um livro finlandês, obviamente, um livro dos Estados Unidos, não vai receber nada, né, ou um livro da Inglaterra, porque a cultura deles já está por aí, eles não precisam pagar você, dar um agradinho, para você espalhar a cultura deles, porque já está espalhada. Eu quero falar, assim, sobre como eu entrei em contato com a literatura norueguesa. E o nome maior da literatura norueguesa, que, inclusive, tem ligações com o nosso amigo bigodudo, é o Knut Hamsun. Tem, inclusive, um filme que, enfim, conta a história da vida dele com um dos meus atores favoritos, que é o Max von Sydow, para quem não sabe quem é, ele é o padre do exorcista, o padre mais velho, na época ele não era velho daquele jeito, ok? Ele morreu há poucos anos, ele fez vários filmes dirigidos pelo Bergman, como os suecos falariam Bergman. Enfim, esse é o livro mais conhecido dele, Fome. Eu não sei se essa edição ainda existe, eu lembro que algum tempo atrás ela estava completamente esgotada, traduzida pelo Carlos Drummond de Andrade, não sei se do inglês ou do norueguês, não sei se o Carlos Drummond falava norueguês, mas esse é um livro maravilhoso e semi-autobiográfico, em que ele fala, assim, dos perrengues que ele teve, assim, de realmente passar fome, de alucinar de fome nas ruas de Oslo, sem ter dinheiro para absolutamente nada. É um livro bem forte e é um livro que eu recomendo a todo mundo. E, assim, fora um deles, nenhum tem essa força que na literatura norueguês eu tenha visto. Assim, fora o Karl Lovinausgård, ele é uma coisa à parte. Eu também li do Knut, eu li Victoria, que eu achei bem ruim. Eu achei uma história de amor bem... Eu dei duas estrelas para esse aqui e eu acho que eu dei duas e meia ou três estrelas para o Mysteries, que é um romance meio... meio experimental. Ele começa muito bem, mas aí começa a vir umas viagens assim, que de novo eu vou citar eu participei de um clube da leitura sobre esse livro e nele um dos membros do clube, que é o meu amigo Ismael, da editora, que eu já o citei inclusive, e falou que as inquietações desse livro aqui, que é originalmente, deixa eu ver de que ano, 1892, ok? Esse livro foi publicado originalmente em 1892, as inquietações que estão acontecendo aqui com o erro lírico, o personagem principal, a gente meio que entra na cabeça dele, era uma época na literatura em que a gente começava a entrar na cabeça dos personagens, Dostoiévski, enfim, são inquietações que no futuro vão desaguar no Lobo da Estepe do Herman Hesse, por exemplo, isso é uma observação do Ismael, gente, eu não teria feito essa conexão, inclusive é um livro que eu preciso reler, eu li quando eu era bem jovem, quer dizer, não tão jovem assim, mas enfim, eu tenho esse problema de esquecer muita coisa que eu leio, é um problema. Para finalizar essa viagem na literatura norueguesa, o que mais que eu li deles lá? Eu tenho a lida nesse compilado folclórico aqui, Norwegian Troll Tales, eu amo os trabalhos do Theodor Kittelsen, apontei para o lado errado, Theodor Kittelsen tem um TK aqui, esse Theodor Kittelsen ele é famoso por estampar capas do Burjum de black metal da Noruega que também é uma figura meio, tem muitas figuras meio por lá, você vê que projetos gráficos ruins não são só no mundo dos livros, só para mostrar capas pelas quais o Theodor Kittelsen é conhecido, tem essa aqui do vis vis licet tar os essa parte de trás também é uma um desenho do Theodor Kittelsen que é baseado na verdade esses dois aqui são baseados em uma série que ele fez que é chamada Peste Negra que é essa velhinha aqui é uma representação da Peste Negra e ela vai visitando as casas e eu sou absolutamente apaixonado por essa série de desenhos do Theodor Kittelsen e o outro ainda mais conhecido pelo menos em termos de disco é o Philosophie mas assim não são quer dizer são originais mas não são as edições originais lançadas na década de 90 então assim pra quem pra quem curte pra quem curte música tá beleza o som tá beleza dessas edições de vinil lançadas pela Back on Black em 2008 mas assim a resolução é baixíssima das imagens então assim é realmente como se eles tivessem pego o CD e aumentado pro LP bem feio provavelmente não dá pra ver assim mas realmente gente muito eu nem falei muito do esquema do Knut Hamson porque que o Knut Hamson tem ligações com o bigodudo na verdade ele se encontrou com o bigodudo e ele assim o Knut Hamson admirava o bigodudo mas eles tiveram assim quando se encontraram isso inclusive mostra no filme eles tiveram uma pequena briguinha assim eles tinham admiração mútua mas eu acho pelo que eu lembro posso estar completamente errado mas o Knut ele queria que o bigodudo tirasse as tropas dele da da Noruega porque né aqui a gente a gente boa né a gente é a gente é a gente é a gente é ariano raiz pô vamos vamos liberar aí e o Hitler quer dizer o bigodudo aí o bigodudo não vamos liberar não e daí eles ficaram meio brigados mas mesmo assim quando o bigodudo morreu o Knut Hamson fez uma efeméride que fala no jornal assim falando morreu um grande homem enfim mostrar fora Knut fora Karl Love e fora o livro que deu origem a esse vídeo quais são outros contatos que eu tive com a literatura norueguesa vou mostrar aqui quatro livros que eu não necessariamente recomendo mas né só pra compartilhar com vocês Days in the History of Silence da Meredith Lindstrom lembro muito pouco sobre esse livro mau sinal um livro altamente cultuado o Karl Lovem Ausgur inclusive fala sobre esse autor e disse que ele ele é único novamente é um livro sobre o qual eu não me lembro nada Replacement do Thor Ulven a única coisa que eu lembro é de ser meio experimental Self Control do Stig Seterbecken eu dei três estrelas pra todos esses livros no Goodreads esses quatro últimos que eu falei e umas histórias selecionadas do Kjell Askiltzen todos esses por sinal esse 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 e não só esses três e outro que eu vou mostrar agora que esse sim eu adorei essa é uma sugestão The Faster I Walk The Smaller I Am da Schersti Skomsvold esses quatro livros foram lançados pela Oakley Archive que também lançou algumas coisas finlandesas como esse aqui conheci muita coisa por esse selo esse livro é fantástico e é sobre outra personagem que que é tem bastante idiosincrasias assim coisas que eu me lembro assim essa personagem ela ela fica olhando pelo buraco da fechadura pra ver se todos os vizinhos já saíram pra ela não ter que ao sair de sua casa do seu apartamento ter que conversar com os vizinhos gente eu realmente sugiro e gente nossa eu ia esquecer do de um outro autor norueguês pelo qual eu sou apaixonado gente nossa coisa da memória mais um golinho de café como eu pude esquecer do Tariei Versos esse autor é maravilhoso o mais maravilhoso que eu já li dele que é um dos dois livros favoritos meus de todos os tempos é The Ice Palace infelizmente ainda inédito no Brasil espero que alguém se pontifique a lançar isso aqui talvez com a tradução do Guilherme esse livro é uma obra-prima eu posso dar uma sinopse dele mas não vai fazer juiz ele é um livro assim porque que ele é tão especial ele é um livro no qual eu sinto que eu queria viver é um livro no qual todos os personagens eles são interessantes inteiros e misteriosos é assim tem uma personagem que some e você realmente fica querendo saber quem era essa personagem alguns livros assim tem os mistérios mas você sinceramente não está nem aí para os mistérios daquele livro e quem são essas personagens mas no Ice Palace é assim um primor é eu li também dele The Bridges é esses a maioria dos que eu vou mostrar na verdade todos eles saíram por essa Peter Owen Modern Classics o esse aqui o Ice Palace ele foi relançado pela Penguin Modern Classics não sei se nos Estados Unidos ou na Grã-Betanha talvez Grã-Betanha justamente porque esse livro precisa de mais público e Penguin é uma das maiores editores do mundo olha aqui os meus Penguins esses dois eu ainda não li Spring Night e The Boat in the Evening esses dois eu ainda não li e esse aqui é talvez o de novo foi publicado pela Peter Owens mas essa é uma edição da Archipelago Books eles se dizem uma editora sem fins lucrativos que eu acho meio estranho como assim sem fins lucrativos história muito legal depois do Ice Palace o livro mais cultuado dele todos esses livros da Archipelago Books eles são assim pequenininhos muito dignos de nota To Mervas da Elizabeth Reynel é um livro sueco se eu não me engano que tem uma história meio Silent Hill 2 o videogame a mulher recebe a carta do marido dela que morreu há muitos anos e a carta eu posso estar misturando as histórias com a de Silent Hill 2 porque realmente é basicamente a história de Silent Hill 2 fala para encontrá-la nessa cidade a diferença é que ela não sabe onde fica essa cidade e ela vê no mapa e essa cidade não existe vale muito a pena e o outro é esse aqui Distant Light do Antonio Moresco esse aqui é italiano e foi uma uma premissa que me interessou bastante que um cara ele vê uma ele mora assim nas montanhas ele vê uma luz piscando no meio do nada na montanha numa montanha assim perto e o que poderia ser essa luz essa proposta por si só já ou esse é um mistério sobre o qual eu quero saber outro livrinho que eu tenho da Arquipelago Books é não li ainda gente A Time for Everything de novo é do Carl Ovenausgord mas foi não foi o primeiro romance dele mentira acho que foi o terceiro mas o primeiro a ser traduzido pelo inglês é um calemaçozinho eu lembro de ter começado a ouvir em audiobook mas assim tem livros que em audiobook que não funcionam esse é um livro sobre anjos assim que até tem um pouco de história assim um pouco de discussão sobre os anjos na bíblia que não são figuras exatamente angelicais são até meio assustadoras mas enfim gente eu poderia até mostrar outros livros do Carl Ovenausgord mas fica para uma próxima eu até pretendo reler a série minha luta e pode ser um vídeo no futuro eu não sei se de novo mais que 5 ou 10 pessoas vão ver esse vídeo mas eu espero no futuro estar compartilhando mais coisas do meu mundo pessoal com vocês aí do outro lado da telinha muito obrigado para quem chegou até aqui e eu espero que alguma dessas dicas que eu dei sirva para vocês eu eu falei assim de vários livros que realmente valem a pena tipo esse aqui e esse aqui esse aqui tô brincando esse aqui não eu não li enfim o Lobo da Estepe Fome do Knut Hamsun e por incrível que pareça não necessariamente o ingênuo super não é um bom começo para literatura norueguesa mas é um livro rápido divertidinho e é isso tchau tchau para vocês gente valeu o e o o o